Salve, paz e bem! Estamos na nossa segunda caminhada, nossa segunda semana de retiro e o tema dessa semana, nosso objetivo é Caminhos para a Mudança. Ontem tivemos a oportunidade de refletir primeiro, para que eu possa mudar, tem que saber quem eu sou. E hoje somos convidados ao sinal, o sinal tocando, isso é sinal de Deus. Hoje, nesse segundo momento, depois que eu percebo quem eu sou, eu vou me colocar diante de Deus. Jesus, quem Deus pensou, o que Deus pensou para mim? Será que aquilo que eu sou, sou aquilo que Deus pensou para mim? Estamos seguindo o texto de domingo, da transfiguração, da metamorfose de Jesus. Ele levou-o para a montanha, Pedro, Tiago e João. O que aconteceu? Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Então, a oração em Cristo ajudou a metamorfose, a transfigurar-se. Então, Jesus mostra publicamente ali quem ele é. E, ao mesmo tempo, o que ele é é o que Deus queria para ele. Nós não somos nem sempre aquilo que Deus queria para nós. Toda mãe, todo pai, sonha algo para o seu filho. Todo artista pensa um lugar para a sua obra. Todo educador pensa o melhor para o educando. Assim também, Deus pensou e planejou algo para nós. A questão é se perguntar o que eu estou sendo. É aquilo que Deus pensou para mim? O desejo de Deus, a vontade de Deus, não é uma prisão. Mas é o melhor para mim. Procurar querer fazer a vontade de Deus, procurar ser aquilo que Deus pensou para mim, é o meu melhor. Porque não existe ninguém no mundo que nos conheça tamanhamente do que Deus. Então, o esforço de querer saber. Deus, você está feliz com aquilo que eu me tornei? O amor de Deus por nós permanece o mesmo, independente de nossas escolhas. Se nós somos o que Ele pensou ou se nós somos aquilo que nós queremos. O amor não muda. Deus continua a nos amar. Mas o meu melhor se dá quando eu procuro fazer a vontade de Deus. E nem sempre aquilo que eu sou é aquilo que Deus pensou para mim. Uma mãe, quando vê um filho escolhendo outras coisas que não aquilo que ele pensava, e geralmente o pai ou a mãe tem um conhecimento melhor de vida do que um filho. E ela se frustra. Ela continua amando o seu filho. Mas ela vê que aquele filho não está sendo tão feliz como deveria. Assim também, aquele que procura ser não sendo a vontade de Deus, Deus o ama, mas ele percebe que aquela pessoa não é plena. Por isso, comparar o meu ser com o querer de Deus é fundamental para que eu possa mudar. Porque a minha referência de ser melhor é aquilo que vem de Deus. Nunca a minha referência de ser melhor será o humano. Podem ser exemplos para mim. Mas que me leve àquilo que Deus pensa e quer de mim. E como é que eu vou descobrir, como eu vou descobrir aquilo que Deus quer de mim? Enquanto rezava, seu rosto mudou. A oração vai nos ajudar a subir a montanha, vai nos ajudar a perceber. Senhor, o que eu tenho feito que não é conforme a tua vontade? É desta maneira, então, que eu vou descobrir o que Deus pensou para mim. Adão, Adão e Eva, eles desobedeceram e se tornaram aquilo que Deus não queria. E nos mostrou uma imagem de homem que nós herdamos. Só que Jesus Cristo veio e mostrou. Não, não foi isso que eu pensei para vocês. O que eu pensei para o ser humano é isto. É Jesus. E agora eu escolho. Eu quero ser aquilo que eu sou, o Adão. Ou eu quero ser aquilo que Deus nos mostra, o Cristo. Por isso, é comparar. É jogar a sua vida diante da vida de Jesus. Fazer ali uma cópia. O que parece? Nada. Nada. Não parece nada. O que parece na minha atitude. Como diz o Padre Zezinho, né? Pensar como ele pensou, agir como ele agiu, sonhar como ele sonhou. É assim, dessa maneira que estamos descobrindo o que eu deveria ser. Então, pergunta para hoje, questionamento de hoje. Quem eu deveria ser à luz da vontade de Deus? Ontem, quem eu era? Quem eu sou? Hoje, o que ou quem eu deveria ser à luz da vontade de Deus? Para te ajudar a refletir sobre isso, lançamos uma canção muito bonita para o final. Teus planos, de Juninho Cassimeiro. Então, reze comparando a sua vida com aquilo que Deus pensou para você. Aqui nós começamos um processo de mudança. Nós vamos chegar. Amanhã tem um pouco mais. Te espero. E aí